Com jogadas individuais e com o trabalho em equipe, o futebol americano é o esporte mais popular nos Estados Unidos. Desde o ano passado, também tem conquistado a atenção dos rotoporanguenses. Jogava em Rio Preto, gosto faz muito tempo de artesfutebol americano e aí eu resolvi, pra mim, pra começar, eu falei, ah, eu vou jogar lá, vou chamar alguns amigos, vamos ver o que que vira. Veio tudo isso aí de gente e falei, vamos trazer um time, vamos fazer um time, né, quem sabe dá certo. E aí começamos aí treinando todo sábado, todo sábado e foi virando tipo, na verdade foi mais por gosto meu, falei, ah, vou tentar pra satisfazer o meu gosto de querer treinar. E aí ficou e tá indo até agora, já faz uns seis meses já de time. Tiago faz parte da equipe e foi um dos primeiros atletas que formou o time. Durante a noite, trabalha como padeiro e nos horários livres, atua em uma das principais posições do jogo. Eu vi, gostei, apaixonei e tamo aí. Tem que gostar, tem que saber mais ou menos o que se trata, né, principalmente porque é um esporte de contato, mas tem que gostar, é um esporte, tem que gostar muito dele. O treino começa com o aquecimento e a integração entre a equipe. Depois, uma pausa para definir as estratégias do time. Tudo definido, é hora de começar o jogo, que ao contrário do que muitos pensam, não é só força. Dentro de um time tem três times, um que só ataca, um que só defende e o time de especialistas. Normalmente no time de especialistas tem também os jogadores que atuam no ataque e na defesa, mas normalmente é jogadores que só atacam e jogadores que só defendem. Na NFL tem mais ou menos uns 52, 52, 58 jogadores que fazem só isso. Então, um jogador que só ataca, ele só ataca, um jogador que só defende, só defende. Tem um time de especialistas também. Um time pode ter mais de 50 jogadores, divididos em várias funções. Sim, tá todo mundo convidado, magrinho, gordinho, principalmente os gordinhos, tá todo mundo convidado. Murilo está no time há três semanas. Minha posição é defensivente, abreviadamente como DE para o pessoal. Qual é a nossa função? A gente trabalha bem na defesa, segurando a linha ofensiva para não poder estar atrapassando, para fazerem passe de bola, abrindo espaço para os LBs, que são os linebacks, poder passar para fazer interceptação com os QB, evitando passe de bola, fazendo a defesa avançar o time. Enquanto isso, os atletas vão treinando para enfrentar fortes e experientes equipes estaduais e nacionais.